O total de pessoas que já se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, passou de 5 milhões. O Estado de São Paulo tem o maior número de inscritos até o momento. Em seguida vem Minas Gerais e Ceará. E atenção, o prazo de inscrições termina nesta sexta-feira, dia 23. O Enem deste ano será realizado em 1.699 municípios nos dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação.